E gente, seguinte, eu consegui atingir o tanto de etanol que eu precisava, mas fui lá para melhorar a bancada, aí fiquei sabendo que eu preciso elevar o Prosperity, deixa a luz na minha cara aí, ó, já ia me atropelar. Cara, eu já vi que você tem que ter a mira, se você não acionar a mira, nesse jogo não dá. Em outros jogos, Far Cry, cadê os caras, mano? Tá um tal de sumir os caras para eu não saquear ele, tá uma maravilha. Nos outros jogos, Far Cry, outros eu não preciso tanto de mira não, quase nada. Mas esse, com essas metralhadoras lindas, eu tô precisando de mira. Não sei se é a metralhadora, se é o metralhador, né, mas os outros eu acertava na cabeça, de boa na lagoa. Agora esses, ó, vou aproveitar e vou já comprar alguma coisa, não custa muito tempo. Vamos reabastecer, gastou pouco, né, tá sempre, sempre preparado. Quem que vem vindo ali, ó. Calma gente, calma, eu tô aqui, o mestre. Eu não gosto de andar na rodovia, mas vamos lá. Talvez eu esteja usando a estratégia errada. Nesse caso aqui, eu tô usando. No Far Cry 5, eu não acho que eu tava usando, não. Mas aqui eu acho que, não tô em dúvida. Travessia do gás morto. Ué, achei que eu já tinha vindo aqui. Mas, eles estão tudo lá em cima aqui, as vagabundas. Estão aqui atrás. Aqui é a matança geral. Aqui, uma cordinha. Vai pendurar a minha mão na cordinha. Agora tá tendo um aproveitamento bom, gente. Sai da frente, diabo. Opa, entrega de suprimento. Opa, entrega de suprimento. Ixi, só um caminhão lá, ó. Cadê? Ah, mas o cara tá tretando aí, mano. Aqui, ó. É bom dessas entregas que elas caem perto. E, pelo menos, a princípio, não parece ter muito vagabundo aqui em cima. Olha lá, estão lá em cima. Vai estar um pouco longe. Acho que não vai querer mais. Ela vai vir aqui, certe. Olha lá, tá atirando. Tchau, querida. Eu só ganhando etanol. E você só... Se ferrando. Esse negócio de especialista já, ó. Tem um troço ali. Não sei se dá pra alcançar. Dá. Pô, de novo, cara. Vamos ver aqui dentro se tem alguma coisa. Ah. Só tem, né. Mais um aqui. Tem alguma coisa lá fora. Beleza. Beleza, nada. Ele não sai por aqui. Acho que ainda tá faltando alguma coisa. Por quê, querida? Nunca fiz nada pra você. Só quero te matar, só. Deixa eu ver aqui. Ah, tem ainda. Quantos? Faltando um. Onde será que tá isso? Ah, tá ali, ó. Cegolino. Agora acho que deu, né. Ah, o caminhão vai embora. Agora não tem jeito, ó. Veramos. Olha o vagabundo ali, ó. Ó, agora tá rendendo 100% na cabeça, né. Com a mira. Matou meu amigo aí a comprar as coisas. Pô, já que ele tá morto, não era pra eu ter 200% aí. Que bicho que bicho que bicho que ele vende, né. De coisas que ele vende, né. Ixi, ai quem tá aí. Ah, a cabecinha. Ah, eu não sei onde esse cara tá, não. Quando você anda na rodovia as coisas é frenético, né. Não adianta, não. Ó. Não ganho nada com isso, mas vamo lá. Tá doendo, né. Fredo. Você gritar desse jeito. E quando anda na rodovia, gasta uma bala do caralho, né. Então, risco de perder bala. Porque o bagulho é frenético, né. Então esse é o problema. Olha quem tá aqui, ó. Olha aí, errei. Saiu bem na hora, filho da puta. Tá bem que errou a mira. Ah, eu não vou matar isso aí, não. Cansei. Comer minha língua. O que que é isso aqui? Tem um refém aqui. Tem um refém aqui. Perto do refém, porra. Foge, foge, porra. Eu adoro ficar trancado, assim. Ah, e é com você, filha. Já se... Ah, soltei já. Ah, eu já passei por aqui, já. Vambora. Toca a viagem. Olha lá, ó. Tá aberta, ó. Tá aberta, já passei. Ih, tem algum urso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Especialista. Volta inventar um monte de coisa pra fazer. Certeza. Sítio sucateado. Peraí, eu vi alguma coisa aqui. Não? Vai me atropelar. Dê esses filha da puta, hein? Nossa, coisa que me dá raiva é não ver esses filha da puta. Eles me vê, fácil. Olha lá, vai morrer. Porra, essa arma é da boa, hein? Porra, essa arma é da boa, hein? Puta puta. Eu acho que aquela arma lá é da boa, deixa eu ver. Mas não adianta essa porra, não deixa eu pegar essa arma. Que ela deu uns dois tiros, já parece que já me derrubou, já, quase. Cadê? 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 O que que é isso? Porra, vocês não vão deixar eu pensar não? Caralho, agora tem uma lá na frente, eu acho que não morreu essa porra não. Caralho, tá difícil, hein? Pô cachorro, faz alguma coisa aí, levanta a velha aqui. Deixa eu ver se fica na boa aí, deixa eu pensar aqui que eu preciso ver como é que faz O que que é isso? Ah, ele joga pedra, vai fazer barulho. Não vai embora não, hein? Porra, eu tenho que descobrir como é que faz isso. Que daí eu ia trocar, mas trocar por quatro, trocar por essa bosta aqui, ó. Não sei se é a mesma ou não. Ó, já apertei tudo quanto é botão aqui para trocar de arma, acho que não tem como não. Vou ter que pesquisar, depois eu falo para vocês. Mas eu falar uma coisa... Cara, deixa eu pegar as coisas primeiro aqui, porque ele vai lá começar a falar, falar... Aí vai pro gozo ir para outro lugar. E isso aqui vai ficar para trás. Esse cachorro vai morder. Nossa, tá cagando aqui dentro. Tinha que cagar e comer, né? Para não sujava nada. Eu sei que se tiver um troço vazio, eu consigo pegar a arma. Mas olha só, eu não consigo jogar fora essa arma, ó. Como é que eu jogo fora, ó? Olha, eu não consigo jogar ela fora. Como é que eu faço para jogar ela fora? Deveria estar aqui também no inventário, ó. Poderia estar, né? Vamos ver, eu estou olhando muito rápido, né? De repente tá e eu segui até aqui e não vou. Cara, não tá não. Aí, não tá mesmo. Equipe. Vantagens. Vantagens eu vou dar uma melhorada aqui, ó. Mais arremessáveis. Mais munição leve. Não sei se é isso que eu tenho, né? Não dá. Equipe, inventário, personagem, diário, mapa. Tá, nenhum desses tem opção de trocar a arma. Porque se eu jogar a arma fora, eu sei que ele dá a opção de eu pegar a outra. Mas eu não consigo jogar a arma fora. Eu já vim aqui já? Não. Falta só mais um engrenagem. Vamos lá tela? Vamos lá. Queil benтории não 377 0010000? Não manquiseil de trocar. É... Neno Parque. Cri以агol... Jovem. Uh... Jovem. Escaparia. Jovem. Pô... Cara, eu acho que eu vou finalizar esse vídeo Porque tá demorando pra achar esse negócio Aí eu vou conversar com a mãe Ela, com certeza, ela vai Falar da vida inteira dela Desde que ela nasceu Sabe, porque, ó, Far Cry, eu vou te falar É um converseiro, sabe Da porra Explica, aqui, ó Pronto 4-4 Mas tem que conversar com a mulher, mas eu vou finalizar o vídeo E começar em outro Tem alguma coisa ali em cima ainda Ah, não, tem Beleza, gente Até mais